Pessoal, vamos falar sobre a nova lei de segurança nacional. Vamos entender esse assunto aí, porque é um assunto que importa muito pra gente, eu vou explicar. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Pereira e por Madrasta. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente até mencionou rapidamente esse assunto já no primeiro vídeo de hoje, mas é um assunto que é muito interessante pra nós libertários, porque toca em algumas coisas sobre liberdade de expressão que são muito significativas. Então vale a pena a gente ver com mais calma. Eu já expliquei mais cedo que, primeiro, eu já fiz um vídeo sobre isso tudo há um tempo atrás, quando isso passou na Câmara, né? Essa mudança já passou na Câmara, o que aconteceu agora é que ela passou no Senado, então essa mudança já está pronta para a sanção do presidente Bolsonaro, né? E qual que é a lógica nisso daqui? Foi criada, lá na época da ditadura militar, uma lei de segurança nacional. Isso é uma coisa comum, vários aqui, foi pelo João Figueiredo, olha só, 14 de dezembro de 83, né? Isso é muito comum, todos os países têm esse tipo de lei, né? Que é justamente a lei contra crimes, contra, digamos, a nação, esse tipo de coisa, né? É a proteção do Estado contra indivíduos que se insurgem contra o próprio Estado. Você vê como é que isso afeta nós libertários diretamente, nós queremos o fim do Estado, então a gente tem que prestar muita atenção no que está aqui, porque pode ser que a gente seja alvo de violência estatal justificada por esses rabiscos aleatórios feitos por políticos, né? Mas, enfim, essa lei, ela sempre foi muito criticada porque ela foi uma lei feita na época da ditadura, ela foi uma lei feita, certamente, com o intuito de reprimir a oposição na época, porém, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, então ela estava valendo, continuou valendo até hoje, e sempre há uma certa indisposição quando ela é usada. Ela muito raramente foi usada nesse tempo todo aí, entre a redemocratização, lá depois do final do período militar, e até o ano passado. Ano passado, o STF usou essa lei para punir apoiadores de Bolsonaro. Então, repara a coisa curiosa que está acontecendo aqui, uma lei da época da ditadura foi usada pelo STF para punir apoiadores do governo. Que coisa, né? Como esse mundo dá voltas, não é mesmo? E aí, depois disso, uma vez que o STF trouxe a Lei de Segurança Nacional de volta à tona, aí outras pessoas entraram com ação contra outras pessoas com base na mesma lei. lembra? Era uma lei que estava parada, ninguém mexia nesse troço, embora ela estivesse valendo ainda, todo mundo entendia que era uma coisa muito mal feita por ser da época dos militares, né? Era uma coisa muito, como eu vou dizer, muito ditatorial por vir desde aquela época. E nós libertários não tem a dúvida, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, eu sou totalmente contra militares, eu acho que governo militar é das piores coisas que seriam possíveis, né? Isso aí, certamente, era uma agressão muito grande contra o indivíduo, contra o direito de expressão. Vamos dar uma entendida no que tinha naquela lei. O que era crime naquela lei, né? Então tem aqui, entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro para provocar atos de guerra e de hostilidade contra o Brasil. Beleza, estava lá na lei, agora não está mais, essa lei foi revogada. Mas o que acontece? Ele inclui exatamente esse mesmo crime, essa mesma coisa, no próprio Código Penal. Para quem não sabe, o Código Penal é onde está a maior parte dos crimes no Brasil, né? Um código, tipicamente, é isso. Código Civil, onde estão a maior parte das leis civis. Não estão todas ali, tem algumas leis que estão por fora. O Código Penal tem a maior parte das leis penais brasileiras. Não todas. Tem a Lei de Drogas, por exemplo, uma lei à parte. Tem um monte de leis que não estão no Código Penal. Inclusive, a Lei de Segurança Nacional era uma que não estava no Código Penal. Agora está. Eles botaram os títulos todos lá. Repara que é a mesma coisa. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro e seus agentes, com, enfim, atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo, né? Então, a pena aqui era de 3 a 15 anos. Aqui ficou de 3 a 8 anos de pena. Então, é basicamente a mesma coisa. Eles repetiam. Tiraram da Lei de Segurança Nacional, colocaram no Código Penal as mesmas coisas que já existiam. Tentar submeter o território nacional ou parte dele a domínio ou soberania de outro país. Aliciar indivíduos de outro país para a invasão do território nacional. Aquele pessoal que estava pedindo para os Estados Unidos invadir o Brasil, vocês lembram? Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Aí o pessoal secessionista aí. Pena de reclusão de 4 a 12 anos. Mas veja, o que se entende disso daqui, tá? É bom deixar claro que não é você meramente advogar a ideia. Advogar a ideia é permitido. A questão toda é se você tomar ações para efetivamente implementar isso, né? E, lógico, a gente sabe, evidentemente, que toda constituição, todo ordenamento jurídico proíbe desmembramento de países. E, no entanto, desmembramentos acontecem. O país, uma época, o Brasil, uma época, foi parte do Reino Unido de Brasil e Portugal, em determinado momento, declarou sua independência. Então, assim, o fato de ser proibido o desmembramento do país não quer dizer que não aconteça de vez em quando. Mas, só para deixar claro, você pode ser alvo de violência do governo se você tentar alguma coisa assim, né? Então, a maior parte dessas coisas aqui já foram simplesmente transportadas para o Código Penal. Não teve nenhuma grande mudança nisso daqui. Agora, isso não quer dizer que não tenham havido algumas coisas preocupantes. Por exemplo, eles entraram com isso daqui. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. É o mesmo do artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem ou regime vigente ou Estado de Direito. Então, repara que já existia a pena, ela mudou para cá, mudou um pouquinho a pena de reclusão, mas não faz grande diferença, não. É a mesma pena que tinha aqui. Eles mudaram os termos ainda justamente para tentar colocar aquela propaganda mais esquerdista de que Bolsonaro atenta contra o Estado Democrático de Direito. Besteira, né? Golpe de Estado. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Esse daqui é o que provavelmente os militares vão enquadrar o Barroso se ele tentar a brincadeira contra Bolsonaro. Mas incluíram algumas coisas aqui. Impedir ou perturbar a eleição ou aferição do resultado. Isso aqui, até onde eu sei, não tinha. Deixa eu até confirmar aqui. Nem menciona eleição na lei antiga. Então, realmente eu não lembrava de ter visto isso. Então, ou seja, perturbar a eleição e coisa e tal. Aí você sacou que esse daqui já é o pessoal tentando dar uma sacaneada no Bolsonaro, né? Agora, esse daqui que eu acho que é o mais preocupante de todos. Olha só. Promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa mediante uso de expediente fornecido direta... não fornecido diretamente pelo provedor da aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se sabem verídicos capazes de comprometer o processo eleitoral. Ou seja, o que é isso daqui? Eles estão tipificando o crime de fake news no WhatsApp. É literalmente isso que eles estão fazendo. Repara como ele fala, aquele provedor de aplicação de mensagem privada. Apesar de não ter encontrado nada disso, Bolsonaro fazendo nada disso, a visão do pessoal, a propaganda esquerdista do cara do Estadão, não foi da Folha, né? Era a organização da Folha que inventou essa história. Esse negócio colou, o pessoal fez um crime, tornou isso um crime, apesar de nunca ter acontecido. Eu, na época da eleição, eu recebi mensagem em massa do Haddad. Não recebi nenhuma do Bolsonaro. Recebi do Haddad no WhatsApp. Ou seja, eles inventaram essa história de que Bolsonaro estaria fazendo isso. Por quê? Porque eles não conseguem entender o que é a informação descentralizada e distribuída. Eles acham que são grandes grupos mandando propaganda, como eles fizeram. Não, não é isso. São as pessoas conversando entre si. Pessoas reais. Não é essa coisa que o pessoal acha de disparo em massa, né? Então, aquele negócio... Eu não creio que seria um problema grande isso daqui, porque, conforme a gente viu, não é isso que atrapalha a esquerda. A esquerda tá morrendo. Não é por esse motivo. Isso aí é a desculpa que eles usam. Mas é sempre uma coisa complicada, né? E tem mais. Olha só. Violência política. Restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos de qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que isso quer dizer exatamente? Que se você tentar dissuadir alguém... Porque ele tá falando aqui de violência psicológica, né? O que é violência psicológica, né? Um negócio meio complicado isso daqui. Você pode ser acusado de estar restringindo o direito político daquela pessoa. Que coisa curiosa isso daqui. Enfim, colocaram um monte de esquerdismo aqui nos crimes. Normal. É o que eu falo. Por isso que eu falo que é um problema esse negócio. Vamos trocar a Constituição Brasileira. Imagina, a Constituição Brasileira se for feita agora, meu amigo, vai entrar esse esquerdismo todo. Não tem como evitar. Tem um monte de deputado lá no Congresso querendo essas coisas. Imagina só. Então, isso daí. Realmente é uma coisa complicada. Não foi extinção da Lei de Segurança Nacional. Na verdade, isso aqui é uma coisa que não faz diferença. Porque esses crimes todos foram simplesmente copiados para o Código Penal. Na verdade, isso aqui torna mais simples eles aprovarem, eles processarem alguém por esses crimes. Porque a Lei de Segurança Nacional, como eu falei, o fato dela ser um negócio meio tabu, que era na época da ditadura, ninguém processava ninguém por Lei de Segurança Nacional, justamente para não ficar mal associado. Foi o STF que começou isso. O STF, o senhor Alexandre de Moraes, que inventou de usar a Lei de Segurança Nacional para começar a processar pessoas que apoiam o Bolsonaro. Olha que absurdo isso. Isso aqui, no final das contas, não muda grandes coisas para nós. Temos que ficar atentos, porque é lógico que o Estado não gosta de libertários, mas do jeito que a gente trabalha, ou seja, a gente simplesmente buscando evitar o Estado, não é algo que faça tão mal assim. O Estado está acostumado com gente que tenta evitar as garras dele. O grande problema, a grande solução que a gente tem hoje, que a gente não tinha há tempos atrás, é justamente a informação descentralizada e distribuída, é justamente meios financeiros fora do padrão estatal, sistema financeiro monetário e financeiro fora do Estado. Isso é o que a gente tem de diferente hoje em dia. Eles não estão atacando diretamente nós, libertários, até porque eles falam que quando atacaram o governo, não sei o que lá, atacaram as instituições, o Estado Democrático de Direito, eles falam tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Então, no final das contas, é o que eu falo. Eu aqui quero abolir o Estado? Eu quero. Usando violência? Não. É o que eu falo sempre. O meu objetivo é fazer isso pela economia. A economia vai gerar isso no futuro naturalmente. Não vou ser eu fazendo isso, não vai ser você. Vai ser a sociedade como um todo deixando essa coisa totalmente anacrônica que é o Estado para trás, deixando isso para lá. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.